Muito bem, a gente vai começar pelo julgamento do Moro. Já existiu a expectativa de voto contrário desse juiz hoje que votou contra Moro. Esse julgamento está em 1 a 1. Nossa questão aqui, o que a gente vai discutir é o que é que interessa para Lula e Bolsonaro em relação a esse julgamento do Moro. Para começar a conversar essa conversa, eu chamo Jesus Mosquera, que tem informações sobre esse resultado, esse empate de hoje. O julgamento está interrompido, volta na segunda-feira. Jesus, muito boa tarde, muito obrigado aqui pela participação aqui no Poder Expresso. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo espaço. Esse julgamento está seguindo na seguinte média de tempo, um voto por cada dia de julgamento. A gente teve o primeiro dia de julgamento na segunda-feira, foi retomado hoje e agora o terceiro dia, a terceira etapa vai ser na próxima segunda-feira. Essa é a previsão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que está conduzindo esse julgamento de duas ações de investigação judicial eleitoral, que foram propostas, uma pelo Partido Liberal, PL, e outra pela coligação que elegeu o presidente Lula, PT, PCdoB e o Partido Verde. Bom, na segunda-feira a gente falou aqui com o espectador do Poder Expresso, a gente atualizou aqui em primeira mão, foi o voto do relator Luciano Carrasco Falavinha Souza contra a cassação de Sérgio Moro. Estava 1 a 0 até hoje. E José Rodrigo Sade, como você falou, já era uma previsão, José Rodrigo Sade, o segundo a votar, o desembargador, o desembargador revisor deste caso, ele que foi indicado esse ano pelo presidente Lula para ocupar um assento no Tribunal Regional Eleitoral e votou de forma contrária a Sérgio Moro a favor da cassação. Eu separei aqui, Léo, os principais pontos do voto do José Rodrigo Sade. Ele partiu de três premissas que, nessas premissas, ele diferencia bastante o voto dele do voto do Falavinha, o relator. Nessas três premissas ele disse o seguinte, olha, não há que se falar em boa fé de Sérgio Moro, em um primeiro momento ter almejado o posto de presidente da República, e, no segundo momento, ter feito o que eles estão chamando de downgrade, reduzir ali o poder de fogo e se concentrar a candidatura para o Senado. Não há se falar em boa fé nesse caso, porque na avaliação do Sade, essa boa fé, ela não existe, existe sim uma responsabilidade objetiva do candidato que assume o risco de, em um primeiro momento, estar postulando o cargo de presidente da República e, ali, o teto de gastos para uma campanha de presidente da República de 88 milhões de reais, e, no segundo momento, ele mirar o Senado, que tem um teto de gastos de 4 milhões e 400 mil reais em se tratando do Paraná. Então, imediatamente, ele afastou esse argumento da boa fé. E ele afastou também o argumento da defesa, um argumento que foi acatado pelo relator, de que essa pré-campanha tinha se concentrado em regiões fora do Paraná. Ele falou, olha, isso na mão de estrategistas, hoje, na era das redes sociais, isso não faz a menor diferença. A pessoa pode estar no Paraná, pode estar em São Paulo, um evento de campanha bem produzido, bem captado, com câmeras, etc., tudo isso pode ser usado a favor de um candidato. Então, não fez a diferença se, num primeiro momento, Sérgio Moro estava mais concentrado ali no território de São Paulo. E outra premissa, a terceira premissa que balizou o voto de Issaade, foi que se tratavam de partidos pequenos, tanto o Podemos, União Brasil, muito mais o Podemos, mas o que interessa aqui é que foi alocado um grande volume de recursos do fundo eleitoral para um único candidato. Por esse motivo, ele votou pela cassação de Sérgio Moro, inelegibilidade por oito anos, cassação, nesse caso, da chapa completa, incluindo os dois suplentes. E o único ponto de concordância entre o relator e o revisor, o desembargador José Rodrigo Sade, foi que não houve caixa dois aí dentro da campanha de Sérgio Moro. A gente tem a seguinte informação. Esse julgamento é acompanhado tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, por motivos diferentes, evidentemente. No caso do Lula, ele acha que, primeiro, existe ali, no caso do Moro, o Moro é um político que está isolado dentro do Senado e que não atrapalha as votações do governo no Senado. Esse seria o primeiro ponto aí para Lula. Outra coisa que também na avaliação do Palácio do Planalto existe, e aí o Palácio do Planalto acredita que é melhor que o Moro fique e que permaneça no cargo, é Moro não se vitimizar em relação a esse julgamento. Então, para Lula, existem duas considerações. Primeiro, uma saída do Moro, que é um candidato isolado. O candidato hoje, que é um candidato... Depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa lista de candidatos à vaga de Sérgio Moro, Jesus. O candidato hoje é um candidato mais... Um favorito. Seria um candidato mais bolsonarista, que poderia atrapalhar aí os trabalhos do PT dentro do cenário. Para Bolsonaro, Bolsonaro, no primeiro momento, chegou a pedir a Valdemar Costa Neto, e Valdemar Costa Neto, conversas informais, inclusive com a equipe aqui do SBT, disse isso para a gente. Ele disse, olha, em determinado momento, se pediu efetivamente ali para que a gente do PL recuasse. Na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a considerar que aquele movimento final ali do Moro, na campanha de Bolsonaro, vale lembrar, Moro participou dos bastidores, dos debates de Bolsonaro, Bolsonaro meio que fez um gesto ali para que esse que o PL, que é uma das ações contra o Moro, é do PL. E o Bolsonaro fez esse movimento para quê? Para que o PL tirasse. PL não tirou, o regional ali, o partido no Estado não concordou, e esse processo continuou, e é um processo agora que está em empate de um a um, que foi pedido vista hoje, o processo está interrompido, e vai voltar a ser julgado na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Para a nossa conversa, Jesus, eu chamo o Guilherme Bacelos, que é advogado, conhece tudo sobre legislação eleitoral, e o que está, Guilherme, queria a tua opinião aqui, é o seguinte, há de fato, o ineditismo, nesse julgamento, e acho que até abre aí um precedente, de candidatos que disputam determinadas eleições, no caso do Moro, uma eleição presidencial, onde os recursos, onde a visibilidade, elas são claramente mais expressivos, mais expressivas, e acaba recuando, Moro se mostra um político hesitante, é disso que se trata, ele tentou primeiro a presidência, viu que ia ter dificuldade, muda de partido, vai tentar a candidatura por São Paulo, pelo Senado, e logo depois muda para o Paraná, onde acaba se elegendo ali, numa eleição, que foi uma eleição dura, em relação a Moro. Minha dúvida é a seguinte, qual é o grau de precedente, o que é que essa votação, esse julgamento, ele abre em relação a, futuramente, um candidato que queira ser, por exemplo, deputado federal, ele se candidata primeiro, faz uma pré-candidatura a presidente, depois ele sai, e vai tentar concorrer para deputado federal. Vale dizer, e isso é importante, Guilherme, aí eu passo para você na sequência, que é o seguinte também, o Moro talvez não precisasse dessa visibilidade anterior, porque era um candidato conhecido nacionalmente, mas de qualquer forma, o que está se considerando na justiça, é que se essa pré-campanha dele, ela pode acabar a valer, a gente sabe que todo julgamento abre precedentes. Guilherme, muito obrigado pela presença aqui, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa tarde, Léo, boa tarde, Jesus, boa tarde aos telespectadores da SBT, ou do SBT, para mim é uma honra muito grande falar aqui, junto a vocês. Esse caso, ele, não há dúvidas, ele é um caso muito polêmico, e é um caso muito polêmico, no prisma político, considerados os atores, que se envolvam, advogado eleitoralista que sou, direito, estamos tratando aqui de direito eleitoral, não é política, e não é moral. Portanto, nós precisamos afastar daqui todas essas influências, de modo que eventual julgamento seja um julgamento sereno, e posto à luz da Constituição, da legislação ordinária, da legislação eleitoral, e dos precedentes, o Léo citou anteriormente, dos precedentes inerentes à matéria estabelecidos pela própria jurisdição eleitoral, pela justiça eleitoral. Então, eu começo a minha fala dizendo isso, apesar dos atores, nós precisamos ter em conta, direito eleitoral não é política, não é moral, e não é jogo de torcida. E eu digo isso apenas e tão somente porque não com vocês, mas da porta para frente, igual a gente que desgosta do mundo, vai ser resolvida e não deve ser. Dito isso, eu assisti, de maneira atenta, semana passada, do voto do relator, assisti hoje, de maneira não menos atenta, o voto divergente, e o que eu posso dizer é o seguinte, quanto à tua pergunta, não há precedentes. Falamos muito e falou-se muito acerca do caso Selma Arruda, caso daquela ex-senadora lá do Bom Estado do Mato Grosso, mas eu estou muito convencido, depois de ter lido um e o outro, apesar de a matéria ser a mesma, ou seja, antecipação de gatos... Guilherme, desculpa, a gente está com a internet um pouco picotando, a gente vai tentar restabelecer o contato com Guilherme, Jesus. Guilherme estava falando agora, enquanto a gente restabelece, de que de fato é um julgamento sem precedentes, ele cita um caso pontual da Selma Arruda, lá no Mato Grosso, mas que ele diz que não se enquadra e que abre de fato um precedente em relação a um candidato que venha se candidatar a um cargo com mais visibilidade, como se fosse um cargo presidencial, e logo depois acabar tentando um cargo no Estado para senador, para deputado. Guilherme, voltamos com você, só para você concluir, eu passo para o Jesus e a gente continua esse bate-bola aqui. Perfeito, espero que estejam me ouvindo bem, essas modernidades também nos trazem alguns problemas. Vamos lá. Mas eu dizia, não tem precedente, e o fato é realmente que não tem precedente, o senador Moro foi pré-candidato à presidência da República e foi pré-candidato a deputado ou senador pelo Estado de São Paulo. Então, quanto a isso, realmente não há. Nós estaríamos aqui trazendo um caso novo, um caso onde as peculiaridades, elas se afastam daquele caso da Selma Huda do Mato Grosso e a questão é, temos sim um caso novo. Quanto ao mérito e à questão de fundo, eu até, Léo, te devolvo a palavra, não sei se tu quer saber disso, mas eu confesso e aproveitando aqui um gancho que achei o voto do relator muito contundente depois de que o vi e de que o li. E muito contundente porque ele trouxe todas as questões que sobre prisma eleitoral elas são realmente relevantes. Ele fez uma contextualização, ele trouxe o fato da Lava Jato dizendo que não importava ali e realmente não importa. Eu mesmo sou um crítico do Moro nesse ponto, mas não importa aqui sobre o prisma eleitoral. Ele fez uma análise criteriosa desses gastos, disse inclusive que muitos gastos apontados pela acusação se referiam a pré-candidatura à presidência da República, coisa que seria competência do TSE, não do TRE, e por aí foi. Então, resumindo aqui, o caso é novo, sim, Salma Arruda não se aplica, ao contrário, aliás, do que o voto de verdadeiro que a gente trouxe hoje, quanto a mais me parece, sinceramente, eu não sou um fã do Moro, mas sob prisma jurídico, e eu relembro o que diz no início, direito não é jogo de torcida, que o voto do relator foi um voto muito, muito mesmo, contundente. Valendo lembrar, por fim, Léo, eu já te devolvo a palavra, que nós estamos tratando em última consequência aqui de votos, e votos importam em uma democracia que se preze. Muito bem, Guilherme, Guilherme Bacelos, Guilherme, aqui não tem ninguém fã de político não, viu? Nem do lado de outro, tem o... Vou ler aqui para vocês, tem a participação aqui do nosso site, que é o seguinte, Fernando Bristo está dizendo o seguinte, jornalista já está caçando Moro. Não, ninguém está caçando nada, a gente está em um debate aqui aberto sobre a situação. O que é que Moro está sendo julgado? Moro está sendo julgado, inclusive no julgamento de um a um, se tem uma tranquilidade, imparcialidade nesse nosso debate agora, é justamente o resultado do julgamento até agora, está um a um. Moro está sendo julgado por quê? Porque acreditam, se acreditou, inclusive com a ação, com a ação efetiva, ali eleitoral, de que ele se aproveitou da visibilidade dos gastos eleitorais para uma campanha presidencial, que claramente é muito mais gasto, muito mais visibilidade, para uma eleição estadual para o Senado. Tem gente que acha que não, que na verdade seria natural aquele movimento, e que um gasto para presidente não deve ser considerado na conta para essa disputa estadual. Jesus, eu passo para você agora, até para que você conte, como é que está esse cenário eleitoral, porque enquanto o Moro está na frigideira, vamos dizer ali, está ardendo na frigideira, não se sabe se vai ficar, se vai permanecer no mandato ou não, tem uma turma já de olho ali no mandato dele. É aquele negócio, não tem espaço de poder não, amigo. Quem sai um, sai um, entra o outro, e antes mesmo de Moro sair, se é que vai sair, já tem gente de olho na vaga dele. Conta aí, Jesus, para a gente, por favor. Léo, até complementando o que você e o Guilherme disseram em relação a não haver precedentes, isso o relator defendeu bastante no voto, e ele deixou claro que não há precedentes, inclusive, a linha tênue quando se trata de gastos entre campanha e pré-campanha. Na visão do relator, não há também um precedente bem delimitado em relação a isso. Então, o caso do Sérgio Moro tende a se tornar um precedente, até porque a gente não viu com essa magnitude um candidato com força para a presidência da República, ou que as pessoas ali ao redor acreditavam que ele tinha força para concorrer à presidência da República, e depois mirar ao Senado e ganhar a eleição ao Senado. Mas a gente está falando, por enquanto, de dois votos, dois votos bem antagônicos, completamente distintos, que foram, que compuseram esse placar até o momento de um a um no TRE do Paraná. Agora, o que vai ser o precedente, o que realmente vai balizar decisões futuras? Vai ser o julgamento final, que a gente já sabe, vai subir para o TSE, de um jeito ou de outro. Esse caso vai ser definido pelo TSE, e é de lá que vai ser firmado, estabelecido esse precedente. O Sérgio Moro, agora, ele está em uma situação curiosa, porque muita gente ali de olho na vaga dele, né, Léo? A gente tem aí o próprio Partido Liberal, com a possibilidade de colocar a Michele Bolsonaro uma mudança de domicílio eleitoral lá para o Paraná, para concorrer à vaga de Sérgio Moro, lembrando que o PL aí, com o Sérgio Moro, tem uma relação de amor e ódio, ele desembarcou com um certo mal-estar ali do governo Bolsonaro, depois de ter sido ministro da Justiça, deu várias entrevistas, dizendo que o motivo dele ter desembarcado é que o governo Bolsonaro não estava tão empenhado assim como ele queria, como isso tinha feito parte do acordo lá atrás, né, com o combate à corrupção, e Moro alegou um certo desapontamento em relação a isso, por esse motivo, segundo Moro, desembarcou do governo Bolsonaro. E aí teve esse episódio que você citou aqui no início da conversa, Bolsonaro chegando a pedir para que essa ação fosse retirada, e uma outra ala ali dentro do PL, não, vamos levar adiante essa ação contra Sérgio Moro. Então a gente tem aqui, nesse cenário que pode se desenhar com a saída de Sérgio Moro do circuito, o PL, com quem Sérgio Moro tem aí uma relação de amor e ódio, e o próprio Podemos, o Léo, porque a gente tem o Álvaro Dias, que é um candidato possível pelo Podemos, lá pelo Paraná, que foi quem trouxe Sérgio Moro para a política e depois acabou se tornando aí, entre aspas, um desafeto. Então a gente tem aqui duas possibilidades. Quando a gente fala do PL, lá no Paraná, vamos supor que a Michele Bolsonaro saia da disputa e tudo indica que vai ser isso que vai acontecer, que ela realmente não efetive a mudança de domicílio eleitoral e vai disputar uma vaga ao Senado pelo Paraná. A gente tem dois cenários possíveis aqui, porque o segundo colocado nas eleições que Sérgio Moro ganhou foi Paulo Martins do PL, com 4% de diferença. Sérgio Moro 33% dos votos e o Paulo Martins com 29% dos votos. Ocorre que foi feita uma pesquisa da Paraná Pesquisas em outubro de 2023 e em relação ao resultado da eleição em 2022, do resultado da eleição em 2022 para essa pesquisa em outubro de 2023, um ano depois, Paulo Martins desceu duas posições, de 29% já aparecia com 14% aí. E aí, nesse cenário, nessa pesquisa, Michele Bolsonaro foi incluída, ela liderava em outubro de 2023, essa pesquisa Paraná Pesquisas. Michele Bolsonaro com 35%, bem à frente de Álvaro Dias com 24%, segundo colocado, Gleisi Hoffman do PT, 16% e aí sim, quarto colocado, Paulo Martins, 14% e Ricardo Barros do PP com 9%. Mas, em se tratando de pesquisa, né, Léo, você sabe, tudo pode mudar. Então é o seguinte, Jesus, como você falou, o cenário com a Michele é um cenário muito distante na realidade. Por quê? Porque a Michele deve ser candidata ao Senado, sim, mas na eleição de 26, aqui no DF, aqui no Distrito Federal. São duas vagas, né, aqui no Distrito Federal, na eleição de 26, e aí Michele deve se candidatar ao Senado. Ou, ou, como querem, como desejam alguns políticos do PL, que ela possa fazer uma dobradinha com determinado candidato escolhido por Bolsonaro para a presidência e ela ser uma candidata a vice-presidente. Esse cenário também hoje é um cenário um pouco mais improvável, porque Bolsonaro acha, isso quem diz são as pessoas mais próximas ao ex-presidente, que Michele não deve se envolver numa campanha para o Executivo, seja para um governo estadual, seja uma eleição presidencial. Ele acha que, nesse primeiro momento de entrada da Michele no cenário eleitoral, é melhor que ela entre para um mandato do Legislativo e, no caso, do Senador. A gente sabe da força eleitoral de Bolsonaro, candidato escolhido por Bolsonaro para presidente, possivelmente, já vai estar no segundo turno, vai disputar um segundo turno. O ex-presidente está inelegível, mas tem uma força eleitoral muito forte e, nesse caso da Michele, a Michele também tem um sobrenome Bolsonaro, tem feito movimentos em relação a mulheres evangélicas, esse eleitorado mais conservador. Então, de fato, a Michele tem potencial muito forte. é ex-mulher de um ex-presidente, aliás, é mulher de um ex-presidente com força eleitoral, efetivamente. Guilherme, eu volto para você pelo seguinte, tendência nesse julgamento do TRE, pelos placares aqui que a gente começa a fazer, é que Moro, de fato, escape. Mas, inevitavelmente, ele escapando ou não da punição, esse julgamento, ele vai para as Cortes Superioras e, no caso, o TSE. Pela sua experiência como advogado eleitoral, o TSE pode se influenciar, pode acabar influenciado pelo julgamento nesse tribunal? Bom, Léo, deu uma pequena travada aqui, mas eu creio que eu entendi. Tu disse que a tendência é que o Moro escape aqui a partir desse julgamento do TRE. pelo que eu bem entendi, foi isso. E eu concordo contigo. Eu concordo contigo também que ele escape no sentido de que o bom direito eleitoral, sobretudo, pelo que eu vi até agora desse caso, indica exatamente isso. Bom, esse é um ponto. E eu falo aqui nas questões jurídicas. Quanto ao outro ponto que tu trouxe, e vai mais para as questões políticas, o que é que isso poderia trazer? O Gerson já trouxe parte da resta ali, e ele é muito inteligente, isso aí. Agora, perante o TRE, o caso, ele vai para o TSE mediante recurso de um ou de outro e diz que nós vamos ter como escapar. nós estamos aqui tratando também, Léo, de um mandato de senador, que é um mandato que, ao contrário dos demais, ele não tem quatro, mas ele tem oito anos. Então, ele vai se diluindo do tempo e por mais de uma legislatura. Moro seguirá por um bom tempo observando o resultado de eventual julgamento no curso desse mandato. A questão a quem disso e a quem, bem a quem disso, porque a política é saber o seguinte, com quem ele vai estar. E eu, analisando essas perspectivas, eu resido hoje em Brasília, eu tenho... Jesus. Eu sou galuxo, senador do Rio Grande do Sul. Gente, sim, o que seja o resultado político, o resultado jurídico desse julgamento, ele tem força. Assim como tem Bolsonaro, assim como tem Michele Bolsonaro, e eventual caçação, talvez aí, eu acho que queira tentar chegar, eventual caçação, talvez viesse a fortalecer ele, como disse o próprio presidente Lula em algumas conversas privadas. Agora, o fato é, nós temos julgamento, provavelmente ele vai ser absorvido no TSE do Paraná, o caso vai terminar no TSE, independentemente disso, ele vai continuar com a sua força política, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma disso. Guilherme, muito obrigado aqui pela presença, você nem precisava dizer que era gaúcho, a gente já vê pelo sotaque, está convidado aqui para os próximos, para as próximas entrevistas, agradeço muito, eu continuo aqui com Jesus, forte abraço para você, Guilherme Bacelos, advogado, especialista em direito eleitoral. Jesus, uma rápida questão aqui, respondendo rapidamente aqui, como é que fica agora, esse foi pedido visto agora, o julgamento retoma segunda-feira, é isso? Exatamente, Léo, a próxima sessão do TR do Paraná é na segunda-feira, às duas horas da tarde, quem pediu vista foi a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, então tivemos o voto do Falavinha, o Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator na segunda-feira, hoje tivemos o voto do José Rodrigo Sade, sentido completamente oposto ao do Falavinha, então um a um, portanto, Cláudia Cristina Cristofani, a terceira a votar, pediu vista hoje, na segunda-feira o julgamento será retomado com o voto dela, e aí a gente tem mais quatro desembargadores para votar, Júlio Jacobi Júnior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Hernandes Dens e o presidente do TR Paraná, Sigurd Roberto Benson. Pelo andar da carruagem, Léo, a gente não vai ter uma resposta na segunda-feira, até porque, vamos pegar aqui o voto do Falavinha, 231 páginas, somente a leitura do voto, ainda que não se peça vista depois, tende a esgotar todo o tempo de um dia de sessão, de uma tarde, não ser o suficiente para que o julgamento, a gente tenha um resultado, por exemplo, já na segunda-feira. Então, pelo andar da carruagem, pelos tamanhos dos votos que a gente já viu até o momento, ainda que o próximo, o Júlio Jacobi Júnior, peça vista após o voto de Cláudia Cristina, muito provavelmente, a gente não vai ver o resultado desse julgamento na segunda-feira. Mas, o próprio presidente do TRE está priorizando. Então, hoje tinha outros itens na pauta, com o pedido de vista, a sessão continuou e eles foram para outras questões relativas ao Paraná, coisas que não chamam tanta atenção. Por esse motivo, ele encerrou a parte do Moro e a imprensa não voltou tanto os olhos para o que aconteceu depois da interrupção do julgamento do Moro, por esse pedido de vista de Cláudia Cristina. O fato é que, na segunda-feira, o processo vai ser retomado, com outros itens na pauta, mais priorizando-se a questão, o julgamento referente à possível cassação de Sérgio Moro. Léo? Muito bem, Jesus Mosquera, agradeço muito aqui a participação, informações ali precisas. Muito obrigado, forte abraço para você, boa noite, bom trabalho.